Atenção Brasil, eu tenho uma mensagem profética para todos os brasileiros, para a nação brasileira. Mas quero começar recitando o Salmo de número 33, versículo 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E baseado nesse versículo, eu quero trazer um recado da parte de Deus aqui para os nossos corações. São quase duas horas da madrugada, a hora em que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tenho consciência que esse conteúdo vai promover muitas divergências de opiniões. Opinião cada um tem a sua. Cabe a você acreditar nas minhas palavras ou não. Gente, olha só, antes de dizer aqui o que eu senti da parte do Senhor para transmitir para vocês. Eu quero começar falando de uma entrevista que eu vi da Xuxa Meneghel em um podcast. Não foi hoje essa entrevista, foi já faz alguns dias. Mas é algo alusivo ao momento em que nós estamos vivenciando. Todos vocês sabem o que está se passando no país nesses dias. A euforia em que as pessoas estão vivendo. Muita gente tem perdido a noção de tudo. De tudo. A noção da ética, da moral, da conduta, do bom senso. Uns estão vigilantes, outros não estão vigiando coisa nenhuma. Então veja só. A Xuxa Meneghel, ela diz no podcast. Se fulano de tal dos anzóis, se fulano de tal há, sair vitorioso, eu vou embora do país, eu pretendo ir embora do Brasil. E como a Xuxa Meneghel disse, outros artistas também disseram, outros no passado também disseram, se fulano de tal dos anzóis for campeão da Copa do Mundo, você está entendendo a minha linguagem, não está? Para não ser assim, direto. Vou embora do país. Eu fico imaginando qual é o amor que uma pessoa dessa tem pela nossa nação, pelo nosso país. Muitos artistas, depois de se beneficiarem dos brasileiros, das riquezas do nosso país, da notoriedade que o nosso Brasil deu a ela, como a outros, aí depois que enchem os bolsos de dinheiro, que as contas bancárias ficam esbarrotadas, depois que compram mansões em todos os lugares do mundo, fazendas, aí diz assim, se fulano de tal dos anzóis for campeão da Taça da Libertadores da América, da Copa do Mundo, você está entendendo, né? Eu vou embora. Não, gente. Eu, na minha opinião, o verdadeiro brasileiro é aquele que fica até o fim, é aquele que não abandona o seu povo, é aquele que luta pelo seu país, independente de A, de B, de C ou de D. Não estou me referindo a brasileiros que vão embora do país por outros motivos, para ter uma vida melhor, para trabalhar, mas me refiro a pessoas que saem do país, ou que ameaçam sair do país, por motivos como esse aí, da Xuxa Meneghel, que é inaceitável. O que a gente está vendo, que existem muitas picuinhas, e que existem muitas questões, assim, pessoais, não é amor pela nação, não é amor pelo próximo, não é amor pelo povo, são questões individuais. Olha, que seja A, B ou C ou D, o verdadeiro brasileiro é aquele que fica até o fim. Se você concorda comigo, queria muito ver o seu comentário aqui, sabe? Eu posso estar errado? Posso, mas é a minha opinião. Aí fica falando do Brasil, o Brasil é excelente. Perfeito não, mas o Brasil é um país bom de se morar. O Brasil é referência no mundo inteiro. Conhece o SUS? O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma maravilha. Você sabe quantos países do mundo tem saúde gratuita para a população? Só cinco. Acredito que Austrália, Reino Unido, Canadá, Itália, ou melhor, França, está entendendo? Acredito que esses quatro. E Brasil, só que o Brasil sobressai de todos eles. É completo, é 0,800, camarada que não pode pagar. Não porque eu espero muito na fila e tal. Existem sim. Muitas imperfeições. Menino, mas quando você vai botar na balança e somar, precisa melhorar? E muito. Tudo precisa melhorar. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar. Sabe? Aqui no Brasil é tão bom que você pode cultuar a Deus livremente. Você pode servir e adorar qualquer entidade que não tem problema nenhum, porque o Estado é laico. Aqui é tão bom, gente, para você ter a ideia, que você tem o direito de expressar a sua ideia. O país é democrático. Então, aqui é uma maravilha. muitos países do mundo, gente, você não tem a liberdade que você tem aqui do Brasil, não, viu? Mas dizer, botar o Brasil lá embaixo, como se fosse o último lugar para se viver, para se morar, eu não aceito, porque esse país tem um dono. O dono dele, o dono dele, não é o executivo, o legislativo, o judiciário, o dono dele é Jeová, o senhor dos exércitos. Entendeu? O grande é o Shaddai, o todo poderoso, o arquiteto do mundo, ele é o dono do Brasil. Está lá, está registrado em cartório que ele é o dono do país. Certo? Então, abandonar o barco, por questões pessoais, eu acho uma fraqueza muito grande. Certo? Veja o que está acontecendo na Venezuela, um dos países mais ricos do mundo, em petróleo. Você sabe quantas mil pessoas têm migrado para o Brasil por dia? Por que que vem para o Brasil? Porque aqui é rico, companheiros. Aqui é rico, a nossa nação tem de tudo. É o povo abençoado. Só para você ter ideia, são quase 50 milhões de evangélicos. Não sei nem quantos milhões de católicos, muito mais o número. brasileiros, um país que em torno de 80%, acredito, mais de 80% dos brasileiros são cristãos que oram a Deus, pedindo a benção de Deus por essa nação. Aí, às vezes, pelo capricho pessoal, cabe dizer, eu vou largar o barco, vou embora, vou embora para outro país. não. A mensagem profética que eu trago para todos vocês agora é essa. Está escrito. se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, eu ouvirei do céu a sua voz, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor dessa nação aqui é Jesus. É o Deus todo poderoso. Um dia, olha só, veja só, o melhor da cereja está para ouvir. Fique aí, por favor, eu lhe imploro. um dia, Israel, sobre o governo de Josué, estava em direção à terra prometida, Canaã, e ali se opuseram muitos obstáculos. Os amorreus, eles estavam próximos a Gibeão, certo? E aí se levantaram cinco reis. O exército dos amorreus era um obstáculo para o homem de Deus levar avante a nação e se apossar da terra prometida. E os amorreus eram peritos em guerra, principalmente, eles tinham estratégias de guerrear à noite e o povo de Israel menor. Era um contra cinco, cinco contra um. Mas Josué orou a Deus. A nação de Israel buscou a Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Por quê? Porque de noite o povo de Deus não tinha estratégia, não sabia lutar à noite. e se se anoitecesse os amorreus iam ganhar peleja. Alguém diz a Bíblia está errada que o sol sempre parou, sempre teve parada. Então Josué orou e o sol parou e a Bíblia está errada. Não. Deus falou e saiu a linguagem do passado. O povo entendia que era o sol que saía do lugar, que nascia e depois que se punha o nome, amor? Se punha? O povo tinha a ideia de que o sol nascia e se escondia. Faltou até aqui a palavra. Você está me entendendo? Era a linguagem do povo da época. Ninguém sabia que era a terra que fazia o movimento de rotação e de transação. Então sabe o que Deus fez? Deus deu vitória àquele homem com aquela nação porque eles oraram e buscaram a presença de Deus. Estamos em momentos de muitas tensões onde o povo de Deus precisa tomar decisão. Duas decisões. Precisa fazer duas coisas você que é cristão. Porque o diabo está trabalhando por trás das cortinas, dos bastidores para ver o fracasso da nossa nação. E ele está usando todas as suas ferramentas, todas as suas instrumentalidades. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sabe? Nós precisamos orar e tomar uma decisão. A palavra oração se divide em duas partes. Orar e ação. Ah, então o cristão diante do que está para acontecer no Brasil, o que está acontecendo, o cristão deve só orar, a igreja deve só orar. Não, a igreja não deve só orar, não. A igreja deve orar, oração, orar e ação. Ela ora e se manifesta. Ela ora e se posiciona. Se posiciona como? Mostrando o que é certo e o que é errado. O que está em conformidade com os princípios, com a ética, com a moral, com o que é melhor. Está entendendo? Não podemos mentir, dizer aquilo que não é verdade, não podemos ser adeptos das fake news. Temos que ser transparentes e cabe a mim e a você. Escolher o que é melhor, abandonar o país, jamais. Certo? Você tem sua opinião, tem suas escolhas, ponto. Vá com suas escolhas, com suas opiniões. Vá pela orientação que Deus lhe deu, a orientação, apesar de que muitos perderam a orientação de Deus, perderam a sensibilidade de ouvir, de sentir o que é melhor para a nossa terra, para o nosso povo. Nosso país é um país abençoado, precisa algumas coisas ser ajustadas, sempre precisará, independente de quem for, de quem for, quem esteja. Está me entendendo? Independente, vai precisar sempre dos ajustes. Dos ajustes, não existe super-homem, não existe um salvador, salvador Jesus Cristo. Certo? Mas humanamente falando, nós precisamos, precisamos se interagir, fazer valer a nossa vontade, o nosso desejo, a escolha. Certo? O profeta Elias, quando propôs o desafio com os profetas de Baal e os profetas de Azera, quando o rei Acaba reinava, ele disse, olha, o povo não pode cochear entre dois pensamentos. Eu espero que você esteja entendendo, compreendendo aqui a minha linguagem. Você pode falar e dizer assim, por que você não é direto? porque existem diretrizes a ser cumprida aqui nessa plataforma. E eu acredito, acredito que você está me compreendendo. Precisa ser, a gente não precisa ser tão direto em assuntos como esse. Atenção cristão, a mensagem profética é essa, povo de Deus, que se o povo se voltar para Deus, fizer a escolha certa, a gente vai continuar sendo abençoado. Nós somos abençoados? Não é agora não, não é porque agora, agora não. Nós somos abençoados desde o passado. Muita gente fez de tudo para roubar a nossa benção, para desvirtuar a vontade do querer de Deus na nossa nação, fazendo coisas absurdas que vocês sabem. muitos no passado e vieram de lá para cá fazendo, fazendo, fazendo. Aí cabe a mim a você observar os históricos, fazer uma retrospectiva na vida de todos eles e ver quem é, quem é aquele que pode, que pode estar lá para nos representar humanamente e falando, sem precisar agredir um ao outro, sem precisar dizer em verdades. Fico triste quando eu vejo cristãos, homens de Deus, se rebaixando, usando uma linguagem muito abaixo do nível e depois estar no púlpito da igreja falando línguas estranhas, profetizando e dizendo Deus está aqui, Deus manda eu te dizer, aonde você não vê as características de um verdadeiro homem de Deus nas redes sociais, aonde você percebe em seu discurso que ele é o cara que prega uma coisa e vive outra. Mas a mensagem profeta que é para a nação brasileira é essa, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, eu ouvirei do céu, ouvirei a sua voz, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Brasil tem dono, é um país abençoado, quem quiser ir embora, vai, independente de quem vem, de quem vem, de quem vai ganhar a Copa do Brasil, de quem vai ganhar a Copa do Mundo do Catar, está me entendendo, não é independente? O Brasil vai ser, é um país de Deus, abençoado, agora cabe a nós fazer as nossas escolhas, viu? Se você quer A, quer B, quer C, quer D, quer E, quer F, viu? Depois ninguém venha reclamar e chorar pelo leito derramado e dizer eu me decepcionei, eu me enganei, eu me enganei, está aí diante de nós. Espero que tenha alcançado o seu entendimento, tá bom? Um forte abraço, eu sou Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú, até a próxima, se Deus quiser.